É mega, que festa linda! Essa festa é mega! Essa festa é beleza, teu amor em frente e som! Oh, linda! Tão linda! Tão mega! Tão mais! Essa festa é beleza, teu amor em frente e som! Eu tô na cola, eu tô na tua, tô na rua pra te ver! Eu tô tão quente, tô carente, todo dia um por você! Eu tô na cola, eu tô na tua, tô na rua pra te ver! Eu tô tão quente, tô carente, todo dia um por você! Acaba essa agonia, vem me encontrar! Meu coração dispara só em pensar! Quero te conquistar! Quero teu carinho, quero te amar! Quero te conquistar! Na virada pré, quero namorar! Chuá, chuá, chuá! Oh, oh! Chuá, chuá, chuá! Oh, oh! Tch, tch, tch! Oh, oh! Sérgio Moura! Eeeh, galera! Tente o show, vem, véi! Lida, tão lida, tão lega Tá, bebê, com este braço, viu aí Eu tô na cola, eu tô na rua, eu tô na rua pra te ver Navego à toa, é, com você, Sérgio Cobra, vem lá Pra te ver, eu tô na cola, eu tô na rua, eu tô na rua Acaba essa colinha, vem me encontrar Meu coração dispara, só nem pensar Quero te conquistar, quero te amar Quero te conquistar, na beira da praia, quero namorar Chua, chua, chua Oh, oh, vai Chua, chua, chua Oh, oh, joga pra cima, balança Oh, 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 chua, chua, chua Oh, 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 segura comigo, minha Oh, 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 nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu a água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu a água e foi-se embora Nem se despediu de mim Mas nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu a água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu a água e foi-se embora Esse é o João Mananá A sossega do coração Esse amor é a será Parece um dia, parece bem o louco Aí então, quando ele voltar Quer ver o bote e a quartinha Bote o bolo na damarinha Que ele vai se declarar Pede o bote e a quartinha Bote o bolo na damarinha Que ele vai se declarar Vamos, vem! Mas nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas E meu amigo foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas E meu amigo foi-se embora Nem se despediu de mim Se a sossega do coração Esse amor é a será Parece um dia, parece bem o louco Aí então, quando ele voltar Pegue o bote e a quartinha Bote o bolo na damarinha Que ele vai se declarar É simpatia e a quartinha Esse Zui Gonzaga sabia de tudo E nem se despediu de mim Levanta a mão na praça inteira E bate uma paula, vem! Bebe o bolo na damarinha E faixa embora Tá lindo demais Esse é o maior som do Brasil, vem! Levanta a mão na damarinha Levanta a mão na damarinha Joga pra cima Com o marido Tira o pé do chão Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas E meu amigo foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas E meu amigo foi-se embora Nem se despediu de mim